Segunda-feira, nós colocamos aqui no Brasil Urgente detalhes sobre o drama vivido por uma família na cidade de Cambé. Todo mundo se recorda, né? Daquela criancinha de dois anos que necessita de uma cirurgia porque ela não tem condições de se alimentar e ela respira com muita dificuldade. Nós colocamos a matéria na segunda-feira, hoje é quarta. Vejam só o que aconteceu. Oi, Edilene, nós colocamos a matéria no Brasil Urgente na segunda-feira. No mesmo dia, muitas pessoas ligaram para te ajudar, né? Muita gente ligou. Gente que eu não consegui nem atender no dia. Isso aqui é desumano. Uma criança que tem só dois anos de idade, que precisa fazer uma cirurgia no nariz que ela não consegue respirar direito e outra na garganta que ela não consegue engolir. Na última segunda-feira, nós mostramos no Brasil Urgente o drama da Ana Vitória, de apenas dois anos de idade. Ela que é moradora nesta residência localizada na rua Irati, número 8, no Jardim Annelisa 2, na cidade de Cambé. A pequena garotinha precisa fazer uma cirurgia urgente. É assim que a matéria foi exibida, dezenas de pessoas entraram em contato com a família para ajudá-la. Daí a gente conseguiu juntar já um tanto que já dá para pagar os exames dela, tudo eu já consigo pagar. As pessoas vieram e fizeram doações em dinheiro também. Em dinheiro. Muita gente que não podia depositar, um vizinho levou meu esposo, ele buscou, outros depositaram, mas foi bastante gente. O que deixou a todos muito feliz foi a informação de que ela vai conseguir a cirurgia. Ela vai conseguir um médico em campo largo, vai poder fazer a cirurgia nela, só que daí eu tenho que levar ela lá. E quem que é o médico que vai fazer a cirurgia? Foi a secretária do doutor Gilberto Martins que me ligou. Ela ligou para você na segunda-feira mesmo, já dando essa informação? Isso, ela me ligou ontem, que ela conseguiu falar comigo, já marcando o dia da consulta para me levar ela lá. Aí assim que eu levar e ela fizer os exames, eu só retorno daí para ela fazer a cirurgia já. Como que está a sua filhinha hoje? Hoje ela continua sem comer, mas ao contrário da primeira matéria, a gente não tinha nenhuma esperança, nada. Hoje eu posso falar que ela está bem, porque eu sei que ela vai operar, ela vai conseguir voltar a ser uma criança normal. Deve ser um sofrimento tremendo para toda a família, para vocês pais, se deparar com uma menina linda dessa de dois aninhos, sofrendo tanto assim. Ah é, é bastante, porque ela não come, ela pega as coisas assim na mão e ela fica, ela quer que a gente abre, mas aí a hora que a gente abre, ela come a massa do alimento, ela joga fora. Ela só engole o gostinho que vai na saliva. Não consegue comer porque dói muito a gargantinha dela. E isso dói, ontem a gente levou ela no hospital, porque ela estava com o refluxo bem atacado, então o narizinho dela estava todo inchado, a face. Aí lá que eles medicaram ela, para mim conseguir vir embora com ela de novo, conseguir aguardar até o dia de eu levar ela lá. Um sofrimento tremendo, né? É, é complicado. O que você gostaria de falar para as pessoas que acompanharam os programas no dia, tanto no sábado que eu apresentei o Tempo Quente, na segunda a matéria no Brasil Urgente, que ajudaram vocês? Ai, muito obrigada. Não tenho nem o que dizer, que só Deus mesmo para recompensar, porque são pessoas assim que nunca tinham visto ela, né? Então, eu, sem palavras para eles. Foram muito, eu muito obrigada mesmo. Doutor Gilberto Martins, então, dia 30 deste mês, vai fazer a cirurgia? Isso, no dia 30 eu levo ela e ela faz todos os exames, passa por consulta lá com ele e aí depois eu só volto com ela no dia da cirurgia mesmo. Mas a secretária dele disse assim que é coisa de uns 15 dias, eu levo ela, depois provavelmente na próxima semana eu já levo ela para operar. O coração de mãe já fica mais aliviado, né? Já fica mais aliviado, bem mais. Bem mais. Se quiser o sofrimento da filha, está com os dias contados, né? Está com os dias contados, graças a Deus. E o marido, como é que ele está? Como que ele recebeu essa informação? Ah, ele está feliz também, bastante. Bastante, porque a gente já não tinha mais sossego, né? Porque dormir, quando eu durmo ele tem que ficar acordado olhando ela, por causa do fato do leite voltar, até vezes ela afoga com a própria saliva. Então quando um dorme o outro tem que ficar acordado, então é um cansaço para ele também, porque a gente reveza. A sociedade realmente é maravilhosa, né? É maravilhosa, porque se esperar pela saúde assim da cidade, o SUS é complicado. O poder público aí a criança morre? Morre, porque ninguém deles ligado. Nenhum. A não ser essa secretária mesmo lá de Campo Largo, porque daqui ninguém. Você vê, né, rapaz? Você vê que ela fica com chocolate ali, até ele virar líquido. Para depois ela conseguir fazer o movimento de mastigação ali, para ver se consegue engolir. Mas alimentação normal, arroz, feijão, uma carne, ela não consegue comer. Tanto, tamanho ao sofrimento. Olha que menina linda, linda a Ana Vitória. Dois aninhos de idade e hoje, a gente estava, um pouquinho antes do almoço, eu e o Paraíba editando as matérias, já preparando o Tarouba Cidade, e ela me ligou e falou o seguinte, Ocide, eu queria que você voltasse aqui para a gente te agradecer. Não precisa me agradecer, não. Eu quero agradecer aqui as pessoas que confiam no nosso trabalho, as pessoas que, acompanhando o Brasil Urgente na segunda-feira, entraram em contato com ela e falaram o seguinte, ó, a gente vai ajudar. Mas muitas pessoas, dezenas de pessoas ligaram lá, iam lá, levavam dinheiro, alguns mantimentos, outras falaram, não tem condição, mas qual que é o número da conta aí? Depositava o dinheiro para ela, ela conseguiu o dinheiro. A passagem para ir, fazer duas viagens, tem que ir dia 30 agora, ida e volta para Campo Largo, e no dia da cirurgia também. E ela não pode ir de ônibus ou de carro, porque corre o risco de, no meio do caminho, ela pegar um resfriado ou ter alguma infecção. E o médico falou assim, não, você tem que ir de avião, que é mais tranquilo, mais seguro, até por conta da viagem ser bem rapidinha. Porque daqui em Campo Largo, se você for de carro ou de ônibus, olha, brincando, de carro, vai dar umas 4 horas, 4 horas e meia, depende do trânsito. Mas não é criancinha com a saúde tão debilitada assim. E também de ônibus, que é mais demorada ainda. Então ela precisa ir de avião. E ela conseguiu, graças a Deus, graças a vocês que acreditam no nosso trabalho, esse dinheiro para fazer essas viagens, pagou os exames para fazer a cirurgia na pequena Ana Vitória. Até que hoje a mãe já é um pouco mais feliz, né? Ela vai ficar contente, mais feliz da vida depois da cirurgia, tanto na desinheira quanto na garganta, e ela vai conseguir respirar normalmente e também vai ter condições de se alimentar. Repita aqui o que eu falei na segunda-feira. Você já pensou, você está jantando, almoçando, a tua filha do lado. Você viu que no comecinho na matéria, ela fala papá, papá, ela começa a falar papá. Ou seja, ela está querendo comer alguma coisa. Você imagina você comendo, olhando do lado da tua filha, ela pedindo comida e você não tem condições de alimentá-la, porque ela não consegue comer. Mas só que Deus é maravilhoso, né, pai? E a sociedade, eu tiro aqui, ó, o meu chapéu para vocês. Chega, chega, ó, chega a arrepiar de ver o quanto a sociedade, quanto a população ajuda. A gente coloca no lugar da mãe. Eu, como pai de dois filhos agora, falei para ela lá que era questão de honra. Se eu não conseguia, a população não ajudasse, eu ia fazer de tudo para conseguir a cirurgia dessa menina. Eu ia fazer, que eu falei aqui e costumo cumprir as minhas promessas. Eu ia fazer de tudo, tudo que tivesse a meu alcance, eu faria para essa menininha parar, acabar com o sofrimento dela. Só que a única coisa que eu fiz foi colocar a matéria no ar, porque o resto foram vocês, que confiam na TV Tarobá, que confiam no Cid Ribeiro e toda a nossa equipe aqui da emissora. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá? Inclusive, hoje, eu estava na 10ª Subdivisão Policial, um investigador falou, Cid, vem cá. E aquele negócio da criança lá, o pai e tal, eu falei, graças a Deus, ela vai conseguir a cirurgia. Ele falou, vem cá. Pegou ali e falou, não tem muito, mas está aqui. Deu 50 reais para eu entregar para ela. Então, o pai, ela não vai ter condições de sair lá, né? Mas o pai da Edilane, o marido da Edilane, perdão, o pai da garotinha da Vitória, pode vir aqui na TV Tarobá, que tem 50 reais com o Paraíba, que o investigador entregou hoje na delegacia e falou, está aqui, Cid, entregue lá fazendo favor. Se eu pudesse dar mais, eu daria. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. A gente não tem muito. Mas o pouquinho que você faz, lá no final, se torna grandioso demais, cara. E eu, sinceramente, falei, nossa, cara, que legal, que legal. Então, o esposo da Edilane, pode vir amanhã, né? Porque agora o Paraíba está indo embora, mas amanhã, na parte da manhã ou à tarde, tem 50 reais aqui com o Paraíba. E as pessoas que, de repente, queiram auxiliar, ajudar mais, porque a criancinha ainda vai precisar de medicamento, vai ter todo aquele pós-operatório que a gente sabe que é bastante complicado, né? Então, o endereço da família é a Rua Irati, número 8, Jardim Annelisa 2, na cidade de Cambé. Todo mundo conhece ali no Annelisa, vai pela PR-445, a conhecida Gráfica IP. Se desceu aquela rua da Gráfica IP, é a penúltima rua ali, descendo mesmo aquela principal, que é a Força do Iguaçu, se não me falha a memória. É do lado direito ali. Rua Irati, número 8, Jardim Annelisa 2, na cidade de Cambé. Se você está querendo ajudar também, quiser deixar aqui na TV Tarobá, faça o favor, a gente vai pegar o que você deixar aqui e vai entregar nas mãos dela. Se quiser, eu falo o nome aqui no ar, não tem problema nenhum. Nenhum, tá? E o telefone, para contato, se preferir direto lá conhecer a pequena Ana Vitória, essa linda garotinha, viver ali o drama dessa família, ver como que ela está vivendo. O telefone é 9900-7924-9900-7924-8424-5540, tá? E eu quero aqui agradecer de coração o doutor Gilberto Martins. Não o conheço pessoalmente, mas o ato do senhor de estar acompanhando o programa, ver o drama dessa garotinha e falar para a mãe, pedir para a sua secretária ele ligar lá e falar assim, ó, pode falar que é tudo comigo. A cirurgia nessa garotinha, a gente vai fazer. Doutor Gilberto Martins, repito, não o conheço, mas ó, que Deus lhe dê em dobro. Que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família e eu tenho certeza que esse ato do senhor, o senhor não vai se arrepender jamais. Eu tenho certeza disso. Mais uma vez, doutor Gilberto Martins, ele nem pediu para falar aqui, estou falando por minha conta, porque a mãe falou e eu acho mais do que justo uma atitude tão maravilhosa dessa aqui, a gente tem que agradecer. E eu estou agradecendo o senhor, doutor, doutor Gilberto Martins, muito obrigado, que Deus te abençoe. E assim que ela fizer a cirurgia, que ela estiver bem, a gente vai mostrar aqui o resultado disso, tá? O doutor Gilberto está arrepiado, de tão feliz que eu estou. Obrigado. Obrigado.